A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Na manhã desta segunda-feira, um acidente com o veículo deixou uma pessoa gravemente ferida e outros dois passageiros com ferimentos leves. Segundo informações, o veículo com placas de São Paulo seguia no sentido capital interior, quando no quilômetro 383 da BR-116 tentou fazer uma ultrapassagem. No momento em que a motorista iniciou a manobra de ultrapassagem, o marido, que estava no carona, disse que não havia espaço e com a proximidade de um caminhão no sentido contrário, ele puxou a direção para o lado direito. O veículo bateu na lateral do caminhão e saiu da pista caindo em um matagal. Os bombeiros de Camacuã, o SAMU e a ambulância do município de Itapes, além da ambulância do município de Camacuã, atenderam a ocorrência. Os bombeiros precisaram abrir o caminho até o veículo com uma motosserra. As vítimas foram encaminhadas ao Hospital Nossa Senhora Aparecida de Camacuã. O homem, em estado grave, foi removido para o Hospital de Porto Alegre. O nome das vítimas não foi informado.